Opa, tudo bem? Vou fazer um vídeo rapidinho hoje, sem screencast, sem edição, sem capinha, sem nada, um vídeo curto para fazer um anúncio importante. Foi descoberta uma falha de segurança, tem dois dias que foi divulgado, publicado lá. O pessoal da Canonical descobriu uma falha de segurança que afeta várias distribuições do Linux. A falha está no SystemD, aquele sistema de inicialização. Então, se você tem o Ubuntu rodando, por exemplo, ou, na verdade, não é só o Ubuntu, são várias distribuições. Então, o bug veio, por exemplo, no Debian, o bug do Debian foi herdado para o Ubuntu, mas se você tem uma outra distribuição que usa o SystemD, é bom conferir também se tem pacotes para a sua distribuição aí, você precisa atualizar. Esse bug permite que um agressor, se eventualmente tiver acesso ao seu servidor de DNS, possa devolver ali um retorno, uma resposta do DNS que vai fazer crash no seu sistema. Vai destruir seu computador, vai tirar do ar seus serviços. Então, o bug sério foi descoberto recentemente. É só atualizar, não precisa fazer mais nada, é tranquilo. Um apt-get upgrade lá vai resolver o problema, no caso de Debian e Ubuntu, ok? A correção para Ubuntu já está disponível desde antes de ontem. Fica a dica aí, então. Você cuida do servidor Linux, dá uma olhada lá. E aí, eu queria terminar com uma última dica. Se você usa, por exemplo, Ubuntu, tem um pacote chamado unattended upgrades. O pacote unattended upgrades serve para resolver esse tipo de problema. Quando sai a atualização de segurança, o pacote corrige sozinho. Se você estiver unattended upgrades, tem um crown job que fica rodando e que atualiza o servidor para as atualizações críticas para você. Ah, mas vai mudar a versão, vai quebrar, não sei o que e tal. Cara, existe esse risco sim. Então, você tem que saber o que está fazendo, é claro, né? Mas esse risco é menor do que o risco de ser invadido por uma falha dessas aí. Então, atualização zero day, você vai ter sempre ali atualizado. Vale muito a pena. Eu tenho usado unattended upgrades em uma porção de servidores, rodando um monte de serviços e não tenho tido problema, tá? De negar serviço, de cair coisa, nada. Funciona, não dá bug, não tem tido problema nenhum. Não são todas as atualizações, são só as atualizações críticas, as de segurança, as que realmente precisam que ele vai fazer automaticamente. Então, é bastante estável. Vale a pena, eu recomendo, beleza? É isso aí. Valeu. Corre lá, atualiza seu servidor. Obrigado. Obrigado.